E é com essa cena lamentável, inadmissível e nojenta que a gente inicia o vídeo de hoje. Torcedores palmeirenses sofreram atos racistas de pseudo-torcedores do Emelec. A gente falou no decorrer do dia de ontem que foi mal bacana a recepção que a torcida do Emelec fez com a torcida do Palmeiras. Eles gostam muito do Palmeiras, colocaram o símbolo do Palmeiras como os torcedores amigos deles. E aí, às vezes, num estádio que tem 10 mil, 15 mil, 20 mil torcedores, 1, 2, 3, 4, 5 que não condizem com o restante, cometem um ato de racismo desse que não dá mais pra suportar. Foi semana passada, na Argentina, entre River Plate e Fortaleza, um torcedor do River Plate jogando uma banana pros torcedores do Fortaleza. Foi terça-feira, na Arena Itaquera, com torcedores do Corinthians. Esse, inclusive, torcedor do Boca que cometeu um ato de racismo com torcedores do Corinthians, foi preso, pagou uma fiança de apenas 3 mil reais, que talvez não tenha sido o valor que ele tenha gasto pra vir ao Brasil assistir esse jogo, e voltou para o país dele fazendo ironias, tirando sarro da nossa lei, tirando sarro de nós brasileiros, e ainda colocando um macaco de emoji num post que ele fez nas suas redes sociais. Me entristece ver que temos uma lei tão ruim no nosso país, onde o mal acaba sempre prevalecendo. O cara comete um ato de racismo desse aqui no nosso país, é preso, e é solto por 3 mil reais e ainda tira sarro da gente. E aí lá no Equador, pô, amigos meus, diretoria da Mancha me mandou esse vídeo, que eu fiz questão de soltar nas redes sociais pra todo mundo, falei com jornalistas da Globo, ESPN, UOL, enfim, pra repercutir sim, porque isso não pode passar impune. Chega, basta, racismo não, racismo é crime. A gente não vai mais suportar isso, e é sempre com os brasileiros. A gente vai pra Argentina é racismo, a gente vai agora pro Equador é racismo? Pro Equador? Torcedores palmeirenses que viajam, porra, horas e horas e até dias pra ver a Sociedade Esportiva Palmeiras, pra estender uma faixa, pra estender uma bandeira do Palmeiras, pra dar apoio aos jogadores, pra mostrar que eles não estão sozinhos. E aí você é recepcionado com um ato de racismo desse, de um moleque, de um cara que só falou isso porque tava no andar de cima, porque se tivesse próximo, porque a torcida ficou no meio da torcida do Emelec, não teve briga, não teve confusão nenhuma. Aí o cara me faz isso? Por que que ele não fez isso lá na frente da rapaziada da Mancha? Racismo é crime, e a gente não vai mais suportar. Enquanto a gente continuar denunciando, a gente vai ter a nossa voz falada. O torcedor do River Plate foi afastado dos estádios, esse torcedor do Boca tem que ser afastado também, e esse torcedor do Emelec vai ter que ser afastado também. Então a gente vai procurar saber quem que é, as imagens são claras, porque esse cara precisa ser punido. E aí por último, e talvez mais importante, Alô Comebol. Alô, libertadores, vocês têm que agir. Enquanto a punição não for severa, enquanto a punição não for forte, que afete o clube, que afete os seus torcedores, isso não pode passar impune. No final do jogo ainda, um torcedor cuspiu em direção ao Gabriel Menino. Beleza, libertadores, né? Acontece. Antigamente usavam até os escudos. Podem até ser. Agora, racismo? Racismo não. Racismo chega. Racismo é crime. E a gente espera, do fundo do nosso coração, que isso acabe. Porque chateia. Eu, como torcedor de futebol apaixonado, que viajo, vou para o outro lado do mundo. Já viajei para os países sul-americanos atrás do Palmeiras. Eu não quero encontrar isso quando eu for atrás do meu clube. Eu quero ir lá, poder assistir o meu time jogar, vencer, empatar, perder, conhecer uma nova cultura, trocar uma ideia com outros torcedores. Futebol não combina com racismo.